Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, é Carlos Joás de TV Vaqueira, olha gente que cenário bonito, a nossa salgueira recebendo aí uma chuvinha né, da manhã para tarde como vocês estão vendo, chuva boa viu, chuva boa, eu acabei de colocar aí na TV Vaqueira, eu estava mostrando aí a chuva chegando, saiu uma fotografia aí da TV Vaqueira, e agora vocês vendo aqui essa imagem bonita, caindo uma chuvinha aqui do nosso sertão de Pernambuco, sempre bem-vinda né, uma chuva abençoada, o sertão está lindo, está tudo verdinho, olha como vocês estão vendo, e o céu está fechado viu, por ali, caindo bastante chuva, chuva boa, logo aqui no início né, da manhã para tarde aqui, na cidade de Salgueira, o sertão central de Pernambuco, aí vocês estão vendo a imagem aí da BR-232, essa BR que liga o Recife ao sertão de Pernambuco né, que é a principal BR aqui, cortando o sertão, do litoral ao sertão, então olha que cena bonita, imagem linda, os pingos de chuva caindo no nosso sertão, espero que vocês gostem, vocês que acompanham sempre o nosso trabalho, sempre acompanham aí as belezas aqui do sertão na TV Vaqueira, hoje tem muita coisa na TV Vaqueira, convido a todos a estar nos acompanhando também lá no Youtube né, os vídeos já estão no Youtube, se inscreva lá no nosso canal, dê essa força, deixe lá seu legal, curta, comente, compartilhe, se gostar dos nossos conteúdos das redes sociais. Então é isso gente, aquele abraço, linda chuva chegando no finalzinho da manhã, início de tarde, aqui na cidade de Salgueira, no meu Pernambuco, é bom demais, o sertanejo se anima, já tem feijão plantado, já tem gente coelhando feijão, tem milho sendo plantado aí do São João, então graças a Deus chegando aí, aí chuva, muitos açudes, a maioria está cheio né, aqui na nossa cidade de Salgueira, muitos açudes estão cheios, então tudo de bom né, graças a Deus, chuva no nosso sertão, chovendo agora na cidade de Salgueira, no meu Pernambuco, então diga aí gente, se na sua cidade está chovendo, se na sua localidade, na sua cidade, no seu estado está chovendo, como está agora, essa linda chuva caindo aqui na cidade de Salgueira, no Pernambuco, vamos aproveitar né, mandar um abraço a todos os nossos amigos e amigas, que sempre estão nos acompanhando, e mandar um abraço também para nossos parceiros né, nosso parceiro aí, o LASAC, que é o melhor laboratório do setor central de Pernambuco, um abraço para o doutor Leonardo e a todos do LASAC, ficando bem pertinho da Catedral de Santo Antônio, aqui na cidade de Salgueira, aquele abraço, LASAC tem compromisso com a sua saúde, um abraço também para o pessoal lá do Essencial Supermercado, essencial para o seu dia a dia, um abraço a Elton e a todos do Essencial Supermercado, lá no Salgueira, o Shopping Essencial, pode ser dia a dia, seis anos de grande, bom esse serviço prestado aí para os consumidores aqui de Salgueira e região, então é isso, chuva forte, chuva caindo no nosso sertão, coisa boa, alegria do sertanejo, é ver cair chuva no nosso sertão, tchau gente, aquele abraço, seja uma pessoa e a todos.